Olha só como dá essas aqui que precisam de sol, entendeu? Aproveitando o sol, você tem essas plantinhas de cactos, certo? Ó, que bacana! Então meu querido, sou eu de novo Alexandre do canal Vetuto Brasil e Pernambuco Oxente. Tá? Abri dois canais, vou botar essas plantas, lá tô botando planta, tô botando bichanos e cachorros. Ensinar depois como é cuidar de plantas, cuidar de gatos, cuidar de cachorros. Fora a parte de turismo, que também eu estou colocando. Ó que barato, ó! Quando é sol, porque elas adoram esse sol. Tá vendo? Que coisa bacana! Massa, né? É muito massa! Solzinho gostoso! Depois eu vou botar cada um o nome dessas plantas pra vocês. E se vocês souberem, vocês colocam. Curta esse vídeo, compartilha, se inscrevam nesse vídeo, tá? Vai ajudar bastante esse vídeo que eu comecei e vocês vão me ajudar bastante. Eu agradeço muito, dê seus comentários, fala se vocês tem plantão dentro de casa. Eu tenho mais, depois eu falo aí, ó. Parece uma selva, ó. Ó, isso tudo foi começado aos pouquinhos. E agora tá assim, ok? Tenham um bom dia, hoje é domingo. Inscreva e compartilhe conosco, ok? Obrigado! Obrigado!